Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo! Animal Hop Shelter recebeu um vídeo de dois cachorrinhos que estavam trancados em um banheiro pequeno e úmido, sem comida e sem água. Vizinhos dizem que a dona dos cães era uma senhora muito cruel e má que os amaldiçoava e os espancava o dia todo, todos os dias. Sempre que cometiam um erro, ela os trancava neste banheiro, os deixava com fome e os deixava lá por semanas. Os vizinhos não aguentavam mais o abuso, então entraram em contato com o resgate pedindo ajuda. Quando os socorristas chegaram, a dona não estava no local, então eles nem puderam entrar. Nesse intérim, eles verificaram os dois cães e enviaram o vídeo às autoridades para obter a autorização para irem dentro. Quando os cães souberam que havia gente lá dentro, arranharam desesperadamente a porta na esperança que saíssem daquele banheiro miserável. Assim que abriram a porta, o cheiro pútrido sufocou-os e não conseguiram acreditar no que viam. As condições em que esses pobres cães viviam eram ainda piores do que eles poderiam imaginar. Quando a dona finalmente chegou em casa, a polícia aprendeu e deu início a uma investigação. As equipes de resgate aprenderam os dois cães e os trouxeram de volta à clínica para tratamento. Os cães corriam e estavam tão felizes e aliviados por finalmente estarem seguros e fora daquela confusão horrível.